Tem torcedor tricolor que já está considerando que o jogo contra o Fortaleza vai ser o mais difícil do ano para o Bahia. Bahia que superou o Botafogo fora de casa, empatou com o Atlético Mineiro também fora de casa. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer o nosso ponto de vista e também iremos falar sobre a final da Copa do Nordeste. Poderia ser o Bahia, né? Mas infelizmente não é. Porém, ainda assim, o Bahia surge em pauta nessa discussão e vocês vão entender por quê. Também iremos falar sobre o que disse a Demi, inclusive acerca desse jogo contra o Fortaleza, sobre triunfo na base e outras coisas mais em mais um pontão tricolor aqui no canal. Bora que bora para mais um vídeo. Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Se chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Vamos começar falando sobre base, porque a molecada representou, hein? Como vocês sabem, o time Sub-17 está jogando o Campeonato Bahia no Sub-20 e continua muito bem, obrigado. Primeiro jogo da semifinal contra o Vitória da Conquista e o Bahia venceu, né? Meteu quatro gols no Conquista, mesmo fora de casa. Vamos ver esses gols aí agora, que foram postados na TV Bahia. Tchau. 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 Tá aí, rapaziada. Os gols da molecada da base, que vem muito bem nesse Campeonato Bahia no Sub-20. Vamos em busca de mais um título. E olha só, vai acontecer hoje. Vitória da Bahia, estrela de março, para poder ver aí quem é que vai dar o primeiro passo em busca da classificação. primeiro jogo, Vitória da Bahia como mandante o Bahia vai fazer o jogo de volta na próxima semana em Pituasso, boa sorte para a molecada, pés no chão concentração para poder buscar mais um título e fazer bonito como fez a galera do Sub-15 ali na Copa Metropolitana vamos trazer aqui agora mais uma parte da entrevista coletiva de Ademir começar a introduzir o assunto Bahia e Fortaleza jogo da próxima quinta-feira Ademir falou sobre esse confronto e outras coisas mais João, Bahia, Vinícius Daniel e Gabriel Bacelar Ademir, qual a sua expectativa para a próxima partida tendo tanto tempo para treinar para o jogo do Fortaleza, o que fazer para não deixar que esse bom ritmo do time sofra uma queda e o nível continue elevado continuar dando o melhor no dia a dia pézinho no chão sem empolgar porque o campeonato ele é muito longo e nesses momentos bons que a gente vive na vida aparecem muitas armadilhas e a gente tem que tomar o máximo de cuidado com isso manter firme e forte no dia a dia não empolgar manter os pés no chão que vai dar tudo certo Jailson Barahona Ademir, você está no ano de muitos acertos participações em gols, gols feitos a que se deve esse momento? como está sendo para você essa potencialização das suas características? está sendo muito bom desde o ano passado eu busco aumentar minhas participações em gols minha tomada de decisão ser melhor creio que esse tempo de um ano aqui no clube e tudo que eu passei aqui serviu de aprendizado a gente sabe que às vezes o processo ele é um pouco mais demorado em alguns casos e eu acredito que tudo que eu passei o ano passado as lutas que a gente passou me deu mais experiência paciência e me fez querer mais atingir o alto nível eu sei que ainda tem muita coisa pela frente mas já é de muita alegria poder estar contribuindo já aumentando os meus números de participações em gols e ajudando a equipe a sair com bons resultados Lucas César Reginaldo Lima e Cival Andres segundo a pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais o Bahia favorita o título brasileiro como o elenco enxerga essa ascensão do time como é que está lidando com essa situação é possível conquistar o Brasileirão em 2024? Eu acho que é jogo a jogo né cara jogo a jogo estamos vivendo um momento muito bom a gente tem que manter o nosso ritmo manter aquilo que o professor tem pedido nos jogos para que no final do ano a gente conquiste alguma coisa grande aí na temporada que é o nosso objetivo nesse brasileiro Aí rapaziada a entrevista de Ademir a gente vai falar mais sobre isso em outras oportunidades mas ele trazendo a projeção aí para essa temporada e também para esse jogo contra a equipe do Fortaleza olha só novamente o torcedor aqui tem vez tem voz e tem oportunidade de trazer o seu ponto de vista e andando por aí vasculhando aqui está sendo dito comentário a gente pega um gancho para poder também comentar aqui e o Laio Boaventura é nosso seguidor que acompanha o nosso trabalho colocou Bahia e Fortaleza será o jogo mais difícil do Bahia no ano Fortaleza invicto na Série A bem na sua e campeão do Nordeste vai ser foda Fortaleza conseguiu aí vencer o primeiro jogo contra a equipe do CRB e ainda tem o jogo de volta não está completamente definido mas vai ser muito difícil para o CRB dar a volta por cima dentro dessa final vamos acompanhar para ver o que vai rolar e torcer para pelo menos ter um desgaste físico um pouco mais acentuado tendo em vista que o jogo de volta é no domingo mas enfim eu acredito que o Bahia já teve algumas provas de fogo nessa temporada a gente já falou sobre isso pegar o Bragantino na Fonte Nova mesmo sendo na Fonte Nova não é fácil jogar com o Botafogo no Newton Santos também não é fácil o Bahia superou esse time ganhou o atual campeão da Libertadores superou o Grêmio antes de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul conseguiu empatar com o Atlético Mineiro fora foram muitos jogos difíceis eu não sei se dá para cravar que esse do Fortaleza vai ser o jogo mais difícil mas tem que ser encarado assim eu acho que quanto maior o desafio com mais temor você vai encarar o adversário e temor não significa medo esse podar de alguma forma de atacar mas aumenta ao menos o nível de concentração de atenção perante o adversário eu acho que é melhor então que seja realmente um grande jogo que o Bahia assim como no ano passado que venceu o Fortaleza na Fonte Nova possa levar melhor possa se superar nesse confronto e o Lilo Acevedo ele usa assim um nome lá no X no Twitter colocou Fortaleza ajuda o Bahia em 2023 na última roda ela teve o triunfo do Fortaleza contra a equipe do Santos que acabou sendo crucial para a permanência do Bahia e o Bahia dá uma copa do Nordeste para o Fortaleza em 2024 ele associa essa permanência com a eliminação do Bahia para a equipe do CRB que não conseguiu bater de frente com o Fortaleza pelo menos nesse primeiro jogo até que não estava mal o CRB mas enfim sofreu dois gols ali no final do primeiro tempo e isso foi determinante para a construção do resultado ao longo do jogo do segundo tempo não conseguiu se recuperar e aí tem esse complor essa troca de favores acho que não é muito improvável no futebol não quero nem especular isso mas a resenha do torcedor é essa e faz parte da resenha faz parte da brincadeira e no final das contas as coisas se encaixam porque como eu disse o CRB não ofereceu tanto risco para o Fortaleza vamos ver no jogo de volta inclusive torcedor do CRB aproveitou para alfinetar a vitória da Bahia torcedor do Vitória da Bahia que estava torcendo para o CRB que festejou a classificação do CRB em cima do Bahia teve que ouvir isso daí muito alfinazinha do Vitória estou aqui em Fortaleza com o instituísta Nordeste Elite né eu estou sabendo que vocês ainda estão engasgados com 6x1 ei não fica triste não toma um tadala para ver se melhora tchau e nem foi 6x1 foi 6x0 foi 6x0 o bicho pegou tá aí a brincadeira a resenha Vitória cada vez pior Bahia cada vez melhor o CRB mesmo tomando lapadas zoando aí Vitória da Bahia depois de todo o vídeo deixe seu like se inscreve ative o sino compartilhe e traz nos comentários a sua opinião sobre esse jogo contra o Fortaleza abraço até a próxima eu sou mais Bahia eu sou mais do Nordeste e você? Tchau 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 Tchau